Você sabia que muita vontade de doce fala muito a respeito da saúde mental e intestinal de uma pessoa? Esse vídeo é para falar com você que percebe que os sintomas ansiosos ou mesmo os sintomas de tristeza e desânimo andam acompanhado bem de pertinho de uma vontade tremenda de comer doce. Eu vou te explicar porque que isso acontece, mas antes disso eu queria te convidar a se inscrever nesse canal e ativar o sininho das notificações porque vários vídeos eu já fiz aqui que podem te ajudar a entender um pouco mais sobre a ansiedade e assim você também vai poder acompanhar os próximos vídeos desse canal. Bom, o nosso circuito cerebral está diretamente relacionado às nossas vontades e o nosso desejo aumentado de doce tem uma relação direta com especialmente dois neurotransmissores, serotonina e dopamina. Você imagina que alguém que está sofrendo com muito desânimo, muita tristeza, ela tem um desejo de aumentar a motivação, sair dessa tristeza, sair dessa sensação ruim ou uma pessoa que está muito ansiosa, ela tende a buscar coisas que deem para ela alívio, sensação de calma, sensação de bem-estar, como é que o seu cérebro articula uma estratégia para aliviar isso? Nosso cérebro tende a buscar aquilo que é mais fácil e que gasta menos energia. A maneira mais fácil de buscar prazer é através do consumo de coisas gostosas e prevalentemente doces. O açúcar, ele ativa um circuito chamado circuito de recompensa relacionado à dopamina, o nosso neurotransmissor de prazer, de motivação, de vontade. Quando você consome muito açúcar, você ativa esse circuito diversas vezes e te dá aumento dessa sensação de prazer, dessa sensação de bem-estar por conta da dopamina que está ali ligada nesse circuito. Uma pessoa que tem déficit de dopamina, por exemplo, redução na produção ou redução dos receptores relacionados a ela, ela tende a querer coisas que façam com que esse circuito de recompensa seja ativado. E aí explica por que em pessoas sofrendo de quadros depressivos ou pessoas que sofrem com quadros ansiosos, tendão a querer muito doce e ativar esse circuito. Uma outra questão importante é que a gente já sabe que essa redução na produção de serotonina, por exemplo, ou alteração nos receptores de serotonina, fazem com que a pessoa tenha uma dificuldade na sensação de saciedade também, porque ela atua lá em circuitos relacionados a isso. A sensação de que está satisfeito. Por isso que algumas pessoas que usam floxetina, sertralina, velafaxina, tendem a ter uma inibição de apetite. É todo mundo? Claro que não. Mas a maioria das pessoas tem. Algumas pessoas têm esses quadros e têm mais vontade de salgado. E aí a gente pensa muito mais em um circuito relacionado à dopamina e noradrenalina. E estou falando isso porque alguns de vocês podem pensar, não, mas no meu caso eu prefiro salgado. E isso pode também acontecer dando uma direção maior para a gente, quando a gente vai raciocinar esse tipo de circuito. E eu quero que você entenda isso para que você não sinta culpa por não estar conseguindo reduzir o doce ou por perceber que tem vontade de beliscar o tempo todo. Essa vontade é por isso, é por essa falta. E quando você belisca, quando você consome, você ativa esse circuito que te dá alívio e te dá prazer. O grande problema é que quando você faz isso, o circuito de recompensa também é por aí o circuito de dependência. A dopamina está relacionada a isso. Quanto mais eu ativo um circuito de recompensa, porque eu tenho déficit nisso, mais dependência eu desenvolvo. E aí por isso muitas pessoas se sentem dependentes de açúcar. Eu tive uma paciente que consumia um pacote de bala por dia. Ela sofria com isso, porque se ela não consumisse, ela se sentia mal, ela chegava a tremer. E obviamente, vocês imaginam o quanto ela era muito ansiosa e que a gente teve que atuar na saúde do intestino, na redução dessa quantidade de bala para que ela ficasse mais tranquila. E aí você vai me dizer, ué, mas como assim a gente teve que reduzir a quantidade de bala para que ela ficasse mais tranquila se ela consumia a bala para poder ficar mais sossegada? A questão é que por conta desse ciclo, né, você sente ansiedade ou tristeza, aí você consome o doce, te alivia, daqui duas horas você quer outro, e aí você consome, consome, você vai começando a gerar um desequilíbrio intestinal. Gerando um desequilíbrio intestinal, você gera um desequilíbrio de nutrientes, desequilíbrio de absorção, desequilíbrio de produção. Muito provavelmente é uma pessoa que tem o que a gente chama de monotonia dietética. Falei isso lá no meu livro Ansiedade Controlada. Quem leu, viu ali o quanto eu descrevi isso, né, quando isso acontece. Porque aí nessa alteração de produção e de absorção, altera-se também os precursores intestinais da produção de neurotransmissor cerebral. E portanto, quanto mais ela consumir, mais vontade ela vai ter, porque o desequilíbrio de todo o eixo intestino-cérebro já aconteceu. E aí, o que que se precisa fazer? Primeira coisa é repensar os hábitos. Mas repensar de uma maneira gentil, sem radicalismos, tá? Porque se você já está consumindo porque não está bem, não dá para construir em você mais uma frustração, a ideia de não, vou parar de comer então, porque está me fazendo pior. E aí você não vai conseguir, porque, por que não vai conseguir? Não porque eu não acho que você não é capaz, mas te pedindo para ser um pouco mais gentil, iniciando a redução do consumo, diminuindo a quantidade. Depois, fazendo trocas de sabores, trocas inteligentes, como por exemplo, ao invés de comer um chocolate ao leite, trocar por uma banana, por exemplo, claro que você vai me dizer, não é a mesma coisa. Não, não é. Trocas. Começando a reduzir quantidades. E aí depois, experimentando outros sabores. Permitindo dessensibilizar as papilas gustativas, para perceber sabores que ela não está acostumada, porque normalmente, pessoas que têm um alto consumo de doce, tendem a achar tudo muito amargo, tudo muito azedo, porque não está realmente com aquele gosto. Porque alterou a percepção do paladar. Essa é uma proposta. A outra proposta é você pensar sobre o que de fato você está comendo. porque muitas vezes, aquele doce tem um nome e pode ser o nome do problema que você está querendo resolver. Pode ser o nome da pessoa com quem você discutiu. Pode ser o nome da frustração que você ficou em determinadas situações. E quando a gente sabe o que de fato está acontecendo, o que de fato a gente está consumindo, como a gente está utilizando de estratégias para lidar com determinados problemas, a gente começa a descobrir que elas não são as melhores. E vai se entendendo um pouco mais. E vai compreendendo comportamentos que muitas vezes a gente nem observa direito. E apenas se condena por não conseguir. Não, não se condene por não conseguir. Tente entender. E o objetivo desse vídeo é fazer com que você entenda que existe um circuito que favorece você buscar essas coisas. Mas que a gente pode trabalhar a seu favor para desconstruir esse circuito que muitas vezes escraviza. E aí, você vai começar a perceber que uma mudança na sua alimentação, melhora do consumo de prebióticos, melhora das suas saladas verdes, vão te ajudar. Aumente os seus verdes. Isso vai ajudar a melhora de produção de energia ali no intestino, melhora da saúde desse intestino e vai começar a lhe ajudar a reduzir esse consumo. E se o seu consumo de açúcar é muito grande e tudo está muito difícil, a ajuda de um nutricionista é fundamental. Aliás, lá no meu livro Ansiedade Controlada que eu falo da relação intestino-cérebro explico tudo isso para vocês, uma das coisas que eu recomendo é isso. Muitas vezes, muitíssimas vezes, você precisa de um profissional qualificado para modificar a maneira como você enxerga o alimento, como você tem consumido para melhorar a sua saúde intestinal. E, consequentemente, tirar você desse circuito, né, que você acabou sendo escravizado por ele. Mas, tem jeito. A primeira coisa é admitir. Depois, começar a fazer essas modificações que eu falei para você. Começar a enxergar que nome tem isso que você vai comer e melhorar o seu padrão alimentar. Certo? Eu espero que esse vídeo tenha feito você entender um pouco mais porque que tem muita vontade de comer doce nesses quadros. Se você gostou e esse vídeo te ajudou, clica no curtir, compartilha esse vídeo com as suas, seus amigos, com pessoas que você acredita que pode ajudar e eu te aguardo no nosso próximo vídeo. Até lá!